Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. É pra você que segue meus endereços telemáticos, o blog reporterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio, canal no Youtube Paulo Roberto Maciel, Instagram paulomaciel6.blogspot.com.br Temos aqui uma edição tripla, edição tripla porque engatamos o fim de semana no início da semana. Fim de semana sábado, início da semana domingo, e a segunda também. Vamos lá? Edição de 25, 26 e 27 de fevereiro de 2023, sábado, domingo e segunda-feira. Santos do dia 25 de fevereiro, São Vítor, São Cesário de Nazianzo e Santa Elena. Não é Helena, não, é Erena, com R. Pois é, tem Santa Erena. É tempo da quaresma, na igreja original de Cristo, a igreja católica apostólica romana. Fevereiro é o segundo mês do ano com 30 dias. É o mês mais curto do ano, é o mês do gráfico, do atleta profissional, do carnaval, do início da quaresma, mês do comediante. Está vigendo a estação do ano do verão brasileiro, que iniciou-se no dia 21 de dezembro de 2022. Algumas informações, então, sobre os dias deste webjornal triplo. Bem, neste sábado 25 de fevereiro de 2023, a fase da lua que começou no dia 20 ainda é nova, hein? Estão se passando 56 dias do ano, faltando 309 dias para terminar 2023. É tempo da quaresma, como eu já falei, na igreja original de Cristo, a igreja católica. Os santos também, eu já disse, comemora-se o dia da criação do Ministério das Comunicações. Dia 26 de fevereiro de 2023, domingo, fase da lua permanece nova, porque começou no dia 20. Estão se passando 57 dias do ano, faltando 308 dias para terminar 2023. É o tempo da quaresma, primeiro domingo da quaresma, inclusive tem o evangelho proclamado nas igrejas de todo mundo, que é o de São Mateus, do apóstolo, São Mateus apóstolo e evangelista. Capítulo 4, versículos do 1º ao 11. E eu vou até passar para vocês aqui uma pequena reflexão sobre este evangelho do dia 26. É um texto do Frei João Mário Barbosa Machado. Nós, cristãos e cristãs, neste tempo favorável, iniciamos a caminhada quaresmal. Com os pés firmes, na realidade, celebramos a memória de nosso Senhor, que foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus vence a tentação de um messianismo terreno, nega utilizar dos bens espirituais a serviço de fins terrestres, recusa e contraria o espírito tentador. Na realidade cotidiana de nossas vidas, muitas tentações continuam a rondar nossas ações e nos levam a pecar. As tentações não nos isentam dos pecados, da abundância, prestígio e do poder. No entanto, somente o jejum, a caridade e a oração nos ajudarão, nestes 40 dias de nosso deserto, para purificarmos e regressarmos ao Senhor e termos consciência de que Deus é fiel às suas promessas. Olha, essas últimas palavras são do Papa Bento XVI, Nosso saudoso Papa Bento XVI. E a reflexão foi escrita pelo Frei João Mário Barbosa Machado, no anuário Folhinha do Sagrado Coração de Jesus. É importante nós termos uma reflexão sobre o Evangelho Dominical. Bem, no domingo a igreja ainda tem os santos que são reverenciados, venerados. São Nestor, São Deodoro e São Porfírio. Comemora-se neste dia 26, o Dia do Comediante. Pois é, parabéns aí aos comediantes pelo seu trabalho, né? São profissionais que exercem a sua profissão em todo o país e o mundo. Deixa eu ver se tem mais alguma... É dia de Santo Alexandre, aqui no site Calendar. Estou observando que é dia de Santo Alexandre também. Dia 27, segunda-feira, fase da Lua. É quarto crescente, hein? Começa nesta segunda, 27 de fevereiro, às 5 horas e 5 minutos. Nova fase da Lua, quarto crescente. Estão se passando 58 dias do ano, faltam 307 dias para terminar 2023. Comemora-se a primeira semana da quaresma. Os santos do dia 27 são... Valdomiro Bezas e Gregório de Nareque. Tem mais um? Leandro de Sevilha. É dia do agente fiscal da Receita Federal e dia do livro didático. Várias comemorações, né? Alguns indicadores da economia. Salário mínimo, janeiro, R$ 1.302,00. Segundo o site do governo federal, em janeiro de 2023. Taxa Selic, 13,75% ao ano, divulgada pelo Copom, em 1º de fevereiro de 2023. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 5,77%, divulgada em 9 de fevereiro de 2023 pelo Banco Central do Brasil. Algumas cotações no fechamento dos negócios na quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023. Uma semana reduzida, essa última semana. Então, na quinta-feira, dia 23 de fevereiro, vamos ver como se comportou o café, principal produto agrícola do Estado do Espírito Santo. A informação é do Centro de Comércio de Café de Vitória, para a saca de 60 quilos do produto em grão. Ou seja, é o produto no atacado. No dia 23 de fevereiro, o Arábica Bebida Dura fechou valendo R$ 1.070,00. Café Arábica Bebida Rio, R$ 970,00. Conilom Bica Corrida tipo R$ 7,8,00, R$ 668,00. Mercado Financeiro em São Paulo, no mesmo dia, o dólar fechou em baixa de 0,6%, cotado a R$ 5,13,00. E o índice B3, ou Ibovespa, da Bolsa de Valores, fechou em alta de 0,4%, a 107.592 pontos. Agora vamos falar das chuvas no Estado de São Paulo. Essa chuva que foi a maior do país. Uma chuva que fez muitos estragos. Desastre natural. Vem da natureza. Governo de São Paulo desobstrui o último trecho da rodovia Rio Santos, a SP-055. Equipes do DER São Paulo trabalham 24 horas para liberar o trânsito e recuperar rodovias. Obra emergencial na Mogi Bertioga, a SP-098, começou na terça-feira, 21 de fevereiro de 2023. Chuvas, ainda vamos falar da chuva. Tem um boletim aqui, situação e ações de apoio no litoral norte paulista. Vejamos aqui, olha, o Fundo Social de São Paulo, FUSP, e a Coordenadoria de Defesa Civil, já enviaram 112, toneladas e meia de doações para as famílias que perderam bens por conta dos desastres. 112, toneladas e meia de doações. Parabéns a todos que estão trabalhando nesse resgate, nessa obra de solidariedade e também de prestação de serviços. Outra informação, Mega Sena tem uma aposta ganhadora que paga mais de 8 milhões e meio. Uma aposta acertou as seis dezenas da Mega Sena do concurso 2.567, sorteadas na última quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023, no Espaço da Sorte em São Paulo, capital. Cabe ao ganhador de Brasília, Distrito Federal, o prêmio de 8.548.140 reais. Os números sorteados foram 10, 11, 19, 33, 58 e 60, 6, 0. Com cinco dezenas, houve 103 apostas ganhadoras. Cada uma leva mais de R$ 23.880. Com quatro acertos, foram 5.786 apostas ganhadoras. Prêmio individual, R$ 607. A arrecadação total do teste de quinta-feira foi de R$ 42.672.000. Próximo sorteio, o concurso 2.568, será neste sábado, dia 25 de fevereiro, com estimativa de prêmio de R$ 3 milhões. O jogo mais simples custa R$ 4,50 e pode ser efetuado nas casas lotéricas ou site da Caixa Econômica Federal até às 19h. Copa do Brasil. Vamos falar de Copa do Brasil. Em partida realizada pela primeira fase da Copa do Brasil, o Vitória foi derrotado pelo Remo do Pará por 1 a 0 na noite de quinta-feira. dia 23 de fevereiro de 2023. O jogo foi agendado para começar às 21h30 no estádio Salvador Venanço da Costa, em Vitória, capital do Espírito Santo. Com a derrota, o Clube Capixaba está fora da próxima fase da competição nacional. Olha, eu tenho um sonho, sonho de que haja linhas de aeronaves de Colatina para a Vitória, assim como para Rio de Janeiro, cidades importantes como Governador Valadares, Bahia, Salvador, no caso, Vitória da Conquista, Juiz de Fora, em Minas Gerais, algumas cidades. Acho que já deveria haver linhas aéreas. Nós temos um aeroporto construído na região rural, denominada Santa Fé, e ele deveria ser capacitado para esse transporte. Então, olha só, avião entre cidades Espírito Santo. Já deveria funcionar uma linha aérea entre Colatina, Espírito Santo, e Vitória, capital Capixaba. Pois, há dias em que o tráfego pela BR-101 se transforma num verdadeiro tormento para ocupantes de veículos automotores. No dia 17 de fevereiro de 2023, saí da rodoviária Colatinense às 13h30. Uma e meia da tarde, cheguei à Vitória depois das 18h. Já anoitecendo, cheguei à Vitória, olha só, uma viagem que poderia ser de duas horas e meia, eu gastei aí 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h, mais de cinco horas. Pelo amor de Deus, não há quem aguente. Houve um engarrafamento quilométrico e irritante, sendo uma das causas pelo que pude apurar um acidente rodoviário. Os serviços de socorro deveriam ser mais agilizados, assim como a liberação de pistas de rolamento após um acidente. Há também uma quantidade enorme de semáforos na Grande Vitória que fecham para carros, quando muitas vezes não há nenhuma pessoa atravessando a faixa de pedestres. E o semáforo fechado. Se houvesse aviões de passageiros fazendo a linha entre municípios importantes, como Colatina e a capital Espírito Santense, essa demora seria evitada. Está aí a minha sugestão, né? Linhas aéreas de pequenos aviões, pequenos aeronaves entre as cidades capixabas. Me parece que Linhares está terminando o seu aeroporto com essa intenção, de ter linhas aéreas entre cidades importantes. Notinhas esparsas, antenas digitais. Olha, as antenas parabólicas antigas que muitos brasileiros ainda possuem precisam ser trocadas. Com a chegada da digitalização da TV aberta, a parabólica residencial externa também deve ser digital, assim como os equipamentos internos, o receptor, cabo, conectores e o controle remoto. Tudo tem que ser trocado. Em Colatina, numa pesquisa rápida, informal, de preços, o valor do conjunto de produtos varia de R$ 500 a mais de R$ 700. Tudo vai depender da loja, da marca, do dia. Compra via web, via internet, pode sair mais em conta. Então, é preciso pesquisar. Imperatriz, no Rio de Janeiro, a escola de samba Imperatriz Leopoldo Inês, do bairro Ramos, é a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 2023. Há mais de 20 anos, a agremiação não conseguia o título. O samba Enredo foi relacionado ao famigerado Lampião e o cangaço nordestino. Olha, eu morei em Ramos há algum tempo. Quero mandar um abraço para o meu primo Pedro, o septuagenário primo Pedro, em cuja casa eu morei há algum tempo na década de 70. Um abraço para ele e família. Opinião, factóide. Vou falar minha opinião aqui sobre esse assunto, porque eu acho cabível neste momento. Factóide. Muitas mídias ou pessoas vivem das fofocas, meias-verdades, factóides ou boatos, e não de fatos concretos. Às vezes, com seu próprio ódio por alguém, comunicadores inventam, aumentam ou disseminam algo ainda não bem esclarecido. Há quem faça uma verdadeira detração. São detratores, pois detraem, falam mal de quem não gostam, ou querem atingir maliciosamente, desvalorizam, menosprezam, depreciam, inclusive dos mais próximos à vítima principal. Passam informações falsas ou de fatos não confirmados, e outros vão multiplicando à sua maneira. É o mal dizer, em vez do bem dizer. Em muitos casos, depois, essas pessoas precisam se retratar. É uma coisa que está na mente de muitos indivíduos no mundo inteiro. A fofoca, a detração. Momento de oração na Catedral, nesta segunda-feira. Com o terço. O terço dos homens da Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina terá mais um momento de reza do Rosário, nesta segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023. O evento religioso é aberto a todos a partir das 18 horas na Catedral. O momento de recitação das preces tem a duração de cerca de 30 minutos e é coordenado por Nino Nauman, José Robson Cosme, Romário de Castro, Geraldo Dadalto, Professor Valmir ou Vital Pelisson. Vai depender da liderança do movimento que estiver presente na hora. Manchetes do jornal, a tribuna, edição de sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023. Jornal editado em Vitória. E eu passo as manchetes aqui porque é o único diário do Espírito Santo que circula de forma impressa nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes dos municípios espírito-santenses. Gasolina e álcool mais caros com volta de imposto. É, o imposto vai voltar, né? O presidente Jair Bolsonaro, na sua época em que presidia o país, propôs a redução de impostos e aí os combustíveis baixaram de preço. Agora, nessa nova gestão petista, eles querem a volta do imposto e gasolina e o álcool devem aumentar. Corpo de comerciante é encontrado na serra e mais dois são presos. Acidentes já mataram 33 motociclistas neste ano. Olha só, não sei por que eles colocaram este ano, mas é neste ano. Nós estamos vivenciando o ano de 2023. Estamos no ano de 2023. Nutri dicas. Sabendo congelar e descongelar, você evita o desperdício e conserva o sabor, a textura e os nutrientes. Olha aí, importante saber congelar e descongelar. Coluna painel. Governo vai usar caso da vaca louca para evitar suspensão automática de exportações à China. Futebol. Passeio do Vasco. Nenê deixa a sua marca na goleada do Vasco. De 4 a 0 sobre o trem do Amapá, que coloca o Clube Cruz Maltino na segunda fase da Copa do Brasil. Já o Vitória, como eu já até falei aqui, foi eliminado, pois perdeu o seu compromisso. Jovens vão parar em hospital após se machucar em treinos. Lá vinha durante sessão de fisioterapia. É uma legenda de foto. Dono de clínica acusado de abusar de mulheres em tratamento de beleza. Maratona de empregos e estágios com mais de 6 mil vagas no Estado do Espírito Santo. Há chances para todos os níveis de ensino, com seleção na maioria dos estabelecimentos, a partir da sexta-feira. São 4.500 oportunidades para comércio e serviços e 2.000 chances para estágios. Agora vou falar para vocês sobre jogos de futebol nestes dias do Web Jornal do Paulo Manciel. Sábado, domingo e segunda-feira. Jogos dos Campeonatos Estaduais pelo Brasil. Neste sábado, 16h, tem Bragantino e Ituano. É jogo pelo Campeonato Paulista. Pelo Campeonato do Rio Fluminense e Portuguesa no mesmo horário. Neste sábado, 25 de fevereiro, às 16h30, dois jogos eu destaco aqui. Pelo Campeonato Mineiro, Atlético e América Mineiro. E Aimoré e Internacional. Dois jogos às 16h30. Às 18h tem Clássico do Rio de Janeiro, Botafogo e Flamengo. 18h de sábado, 25 de fevereiro. Às 18h30 tem São Paulo e São Bernardo pelo Paulistão. Às 20h, Grêmio e Novo Hamburgo. Campeonato Gaúcho. Dia 26, domingo, às 16h. Clássico Paulista, Santos e Corinthians. Também no domingo, às 18h30, Palmeiras e Ferroviária. Na segunda-feira, dia 27 de fevereiro, o destaque é para o jogo do Campeonato do Rio de Janeiro, Vasco da Gama e Boa Vista. Agora vamos falar de espiritualidade. Programação da Paróquia Central de Colatina, na igreja, as igrejas ligadas à Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Vamos lá, programação destes dias. Sábado, 25 de fevereiro, 19h. Missa presidida pelo padre José Valdeci Romão na Catedral. No mesmo horário, celebração da palavra presidida pelo diácono David José Langa Lopes, na comunidade católica Nossa Senhora da Penha, bairro Moacir Brotas. No mesmo horário, celebração da palavra com o diácono Amauri Braz Caser, na comunidade católica São Pedro, que pertence ao bairro Pedro Vitale. Agora a programação dominical, dia 26 de fevereiro, domingo, primeiro domingo da quaresma, hein? Às 7h, já tem missa. Presidida pelo padre José Valdeci Romão, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Às 8h, celebração da palavra com o diácono, Amauri Braz Caser, na comunidade católica Santo Expedito, bairro Jardim Planalto. Às 8h, missa com o padre José Valdeci Romão, na Catedral. Mesmo horário, celebração da palavra, com o diácono David José Langa Lopes, na comunidade católica Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Vista da Serra. Às 17h, haverá missa. Presidida pelo padre José Valdeci Romão, na comunidade católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Homônimo. Às 17h, também tem celebração da palavra, com o diácono David José Langa Lopes, na comunidade católica São Lucas, bairro Noeme Vitale. Às 19h, missa, presidida pelo padre Valdeci, na Catedral. E celebração da palavra, presidida pelo diácono David José Langa Lopes, na comunidade católica São Francisco de Assis, bairro Operário. Segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023, depois da reza do terço, o terço dos homens começa às 18h. Depois da reza do terço, às 19h, haverá missa, celebração eucarística, sob a presidência do padre e paroco local, José Valdeci Romão, na Catedral Colatinense. Olha, vou passar mais dados aqui. Horário de funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense. A Secretaria, que funciona na entrada da Catedral, ela fica aberta na segunda-feira, das 13h às 18h. De terça à sexta-feira, das 8h às 11h, das 13h às 18h. No sábado, das 8h às 12h. Telefones, 0 operadora 27, 2102-5010 e 2102-5006. Endereço eletrônico da Paróquia Santa Clara, do bairro São Vicente, dos Franciscanos, Instagram.com.br para a Clara. Telefones da Paróquia Santa Clara, 0 operadora 27, 99934-5155 e 3722-6249. Temos ainda a informação do Mosteiro das Irmãs Clarissas, no bairro São Judas Tadeu. Missa diariamente, de segunda a sábado, às 7h da manhã e domingo, às 8h. Telefone para falar diretamente com o Mosteiro, 3721-0864. Telefone fixo. Paróquia da Matriz Imaculada do Coração de Maria, no bairro São Silvano, Zona Norte de Colatina. Temos o telefone, hein, para você saber de horários de missa na Matriz de São Silvano. 99507-2251. Empregos, chances para trabalhar em Colatina. Olha, a Agência do Sistema Nacional de Empregos, o CINE, de Colatina, divulgou no último dia 23 de fevereiro, 80 oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região, inclusive 12 vagas para ajudante de obras. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados, fazendo aponte entre a empresa que necessita de um trabalhador e aquele que está querendo carteira assinada. Os interessados podem ligar para o telefone 0-27-3721-7102, a fim de se informar melhor. O endereço físico é Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro de Colatina. A BERT divulga a nota contra a campanha de Sleep Giants. Olha, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a BERT, tornou pública sua posição contrária a uma campanha desenvolvida pela versão brasileira na web de um movimento formado nos Estados Unidos. Para a BERT, trata-se de uma ação de intimidação, marcar perfis de empresas para que deixem de anunciar em determinadas emissoras, sob pena de serem constrangidos até o atendimento de sua demanda. As atitudes não representam o caminho adequado para o aprimoramento de nossa sociedade, diz a nota da entidade que defende empresas de rádio e televisão. Vamos conferir o teor da nota na íntegra. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, acompanha com preocupação as reiteradas campanhas de boycote promovidas pelo movimento Sleeping Giants Brasil contra determinados veículos de comunicação. Por meio de suas redes sociais, os perfis de empresas são marcados para que deixem de anunciar em determinadas emissoras de radiodifusão, sob pena de serem constrangidos e expostos junto à sociedade até o atendimento de sua demanda. Trata-se de inequivoca ação de intimidação, que tem por finalidade o enfraquecimento econômico de veículos de comunicação, com graves repercussões e prejuízos a diversos profissionais de imprensa que exercem legitimamente a sua atividade profissional. ABERT, continua a nota, compreende que tais ações intimidatórias não representam o caminho adequado para o aprimoramento de nossa sociedade da liberdade de expressão e de imprensa e do Estado Democrático de Direito. ABERT é uma organização fundada em 1962 que representa mais de 3 mil emissoras privadas de rádio e televisão no país e tem por missão a defesa da liberdade de expressão em todas as suas formas. Então, é uma nota publicada por essa entidade. Catequese. Sentir o Deus amor. Eu fiz um resumo do programa do professor e escritor Felipe Aquino. Pergunte e responderemos dos dias 22 e 23 de fevereiro. Então, uma das reflexões é sentir o Deus amor. Então, vamos lá nesta reflexão. Sentir o Deus amor. Deus é amor. Como experimentar o amor de Deus? Primeiramente, é preciso olhar para dentro de nós e ver a beleza com que Deus nos criou. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, dando-nos inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória, o que não concedeu aos animais irracionais. Em segundo lugar, devemos olhar para fora de nós, ver a beleza do céu, das estrelas, das matas, dos peixes, animais, alimentos, tudo Deus fez para nós. Isto é o amor de Deus. É importante pensar, meditar sobre isso e louvar a Deus. Outra reflexão é sobre o fato de Jesus Cristo, nosso Senhor, ter descido do céu para nos salvar, passou pela paixão e morte cruel, a fim de nos livrar do inferno. Não há amor maior do que este em prol do ser humano. Depois que Deus se fez homem, o verbo se fez carne, ninguém mais tem o direito de duvidar do amor de Deus. Olha que resposta bonita do professor e escritor Filipe Aquino. Como defender a igreja da teologia da libertação de cunho marxista e a nova era e salvar a civilização do paganismo? Olha, a orientação é rezar, trabalhar e sofrer pela igreja, como Jesus fez. Isso vai ajudar a igreja a ser santa e livrar-se das heresias. Sobre os anjos. Alguém perguntou sobre os anjos e o professor Filipe respondeu. A Bíblia está repleta de citações sobre anjos. Quem não acredita em anjos não tem fé na Bíblia Sagrada, pois ela cita mais de 300 vezes sobre esses seres espirituais. O anjo é uma pessoa, ou seja, tem sentimentos, inteligência, liberdade, mas jamais um anjo de Deus perderá uma batalha contra um anjo caído, o demônio. Sobre as almas. No purgatório ou no céu estão apenas as almas dos seres humanos que para lá foram. Essas almas não possuem nenhum dos sentidos. Então, não tem como sentir as dores que estão como as pessoas vivas na Terra. não tem como sentir. Alguém perguntou sobre as almas só têm dor. Não tem como sentir as dores que os vivos têm na Terra. Porque as almas não têm os sentidos. É difícil a gente explicar isso, mas o professor fez uma catequese muito bonita. No entanto, olha só, ele continuou explicando. Quando Cristo voltar na ressurreição dos corpos, que vão se unir às suas almas, mas aí sim, a pessoa estará na sua integralidade. Ela será corpo e alma, inclusive com todos os sentidos. O fogo que queima no inferno ou no purgatório é alegórico. Não é fogo como temos na Terra, mas é o sofrimento da alma que é puro Espírito. Morte cerebral. Houve uma pergunta nesse sentido e ele respondeu. A igreja, em princípio, considera que a pessoa diagnosticada com morte cerebral já morreu. Então, pela lógica, não se deve ministrar para ela a unção dos enfermos, pois todo sacramento só deve ser concedido a pessoas vivas. Cristo é a salvação. O católico, aquele que conheceu Jesus Cristo e a fé, precisa dele para se salvar. Precisa de Cristo. Já o Catecismo da Igreja Católica diz que a pessoa que, sem culpa, não conheceu Jesus, pode se salvar desde que tenha vivido de acordo com a sua consciência. São os casos de pessoas de outras religiões, como o hinduísmo, o budismo, entre outras. Nós somos pó. É bom lembrar disso nessa época da quaresma, né? A Bíblia não é ciência e religião. A Bíblia não é ciência, mas é religião. Deus fez o homem de matéria. Quase 70% são formados por água. Nos ossos há muito cálcio, potássio, zinco e magnésio. Então, o ser humano é produto químico, organizado de maneira maravilhosa por Deus. A alma, no entanto, é espiritual e foi soprada por Deus. Tudo começou com a luz. E aos poucos foi surgindo o cosmos que temos hoje. Adão é o primeiro homem. Depois veio Eva, tirada de Adão. Deus fez tudo. O corpo veio da evolução, mas a alma foi criada diretamente por Deus, pois a matéria não pode gerar o espírito. Um inferior não pode gerar o superior. Quando a criança é gerada, ou seja, o óvulo da mãe é fecundado pelo sêmen do pai, ali, naquele momento, Deus coloca uma nova alma que ele cria. Aí, tem-se o embrião, que é o ser humano. Para a igreja, o embrião, o óvulo fecundado, já é o ser humano, com uma alma. Por isso, a igreja não quer que seja feita a inseminação artificial. Houve uma pergunta ainda sobre purgatório. O professor Felipe respondeu, as almas que se encontram no purgatório estão se purificando. São almas de pessoas que morreram na amizade com Deus, mas sem estar perfeitamente santificadas. O Catecismo da Igreja Católica diz, no parágrafo 1030, que a alma está em um estado de purificação até alcançar a santidade. Essas almas não podem mais fazer nada por elas mesmas, pois o tempo de conquistar méritos diante de Deus acabou após a morte. Então, quem está na terra e os santos que estão no céu é que podem rezar por essas almas no purgatório. Nossa pátria é o céu. O desterro, a palavra desterro, que está na oração salve rainha, significa exilado. Desterro, exilado. Pois não estamos na nossa pátria, que é o céu. Na terra estamos no exílio. Tanto é assim que a palavra paróquia significa, em grego, exílio, diz o professor Filipe. Os falecidos sabem o que acontece no mundo dos vivos. A igreja não tem uma resposta clara. Ela ensina que, na medida em que Deus permite, os mortos podem saber de alguma coisa. Já a intercessão deles por nós acontece mesmo que não saibam exatamente qual é a nossa situação. Sem terra invadem e agridem dono. O endereço telemático Revista Oeste divulgou recentemente que ativistas sem terra invadiram uma propriedade em Brasília, no Distrito Federal. Isso foi na segunda-feira, 20 de fevereiro, ocasião em que um morador foi agredido. O dono de um lote da área invadida foi ferido após pedir a saída dos indivíduos hostis. Ele levou socos na paz, ferindo a região nasal. Os agressores assinaram termos circunstanciados e foram liberados após serem detidos por policiais militares. Perda da vergonha Muitos brasileiros, infelizmente, perderam completamente o bom senso e a vergonha. Como já dissera no passado o intelectual Rui Barbosa, essas pessoas desavergonhadamente fecham os olhos para a corrupção, a ladroagem, o narcotráfico, e relativizam tudo isso em sua vida no viés ideológico da esquerda marxista e por interesses pecuniários, interesses próprios. Pena que existe essa hipocrisia. É uma hipocrisia e é tão latente em muitos setores da sociedade do nosso país e até de muitos países do mundo. Pessoas que se dizem normalmente de esquerda são declaradamente hipócritas, na minha opinião. Mente humana Mais de 10 mil pensamentos passam pela nossa cabeça diariamente. É uma paráfrase de pregação do pastor Hernandes Dias Lopes do YouTube. Livre arbítrio Gostaria de falar também sobre o livre arbítrio. As nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas vontades, que são a nossa liberdade, vão levar-nos para a salvação ou a danação eterna no juízo final. Pense bem então, nós temos liberdade, mas temos que saber praticar essa liberdade. Ela não pode se tornar uma libertinagem. Planos de Deus Os desígnios, os planos, os propósitos de Deus são perfeitos e nós muitas vezes não compreendemos pois somos ínfimas criaturas. E uma decisão que você toma, você pode cair no buraco ou se salvar. A paixão e o estar com outra pessoa é uma decisão. Ou seja, é preciso querer isso para que enfim aconteça. Um médico disse que é um estado temporário que duraria de um ano e meio a três anos. A paixão. Nós temos a liberdade, o livre-arbítrio, para tomar a atitude de ceder à paixão. A decisão é nossa. chatice. Olha, tem muitas pessoas chatas nesse mundo, não tem? Tem gente metódica demais, sistemática, enjoada. Infelizmente, nós temos que falar. Deveria ser criada a chatolândia para colocar todos os chatos extremados a fim de que se transformem, a fim de que mudem de mentalidade, de comportamento. Deixa de ser chato você que segue esse tipo de vida. Dê a você mesmo a chance de mudar, de ser mais maleável, solícito, agradável. Veja o que você já possui e dê valor, pelo menos, à sua vida e aos dons que recebeu. Ciclo hebreu e nosso. Olha, o povo estava bem, aí esquecia de Deus. Passava então a sofrer, chorava e Deus se compadecia e enviava um libertador. O povo voltava a ficar bem, aí esquecia de Deus de novo, passava a sofrer novamente. Chorava e Deus se compadecia e enviava o libertador. O povo voltava a ficar bem e o ciclo se repete seguidamente, conforme o livro dos juízes. É um ciclo. Acontece até hoje. Quero falar também sobre nossas escolhas. Mas, às vezes, o que nos tira a força é acordar de manhã, ligar a TV e ficar vendo e ouvindo um punhado de notícia ruim, ou vendo teledramaturgia do mal, novela do mal. É, pra que você vê essas novelas do mal, que trazem mensagens antinaturais, antifamília, antireligião? Sai dessa! Ao invés de ouvir um louvor ou a palavra divina, tem pessoa que enche a cabeça de má notícia e coisas diabólicas. Veja um filme sobre Jesus, sobre Maria, sobre um profeta, sobre o apóstolo São Paulo, apóstolo Pedro. Não tem como ficar mentalmente bem vendo coisas ruins. Tenhamos força espiritual e emocional nos ligando, nos conectando ao Eterno, ao Altíssimo, a Deus. E falar nisso, tenho aqui conteúdo de duas cartas do Paroco de Colatina, Padre José Valdeci Romão. Paroco e Cura da Catedral. Ele fala, por exemplo, sobre o Dízimo. Vamos ver o que ele diz. Quero falar ao vosso coração agora, com carinho de pastor, sobre a força do nosso testemunho. Neste ano, com o tema, sereis minhas testemunhas, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, somos chamados a testemunhar o Cristo ressuscitado onde estivermos. Você já percebeu o quanto o mundo está precisando de testemunhas? Já dizia o Papa Paulo VI, hoje nosso santo de São Paulo VI, o homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres. Se escuta os mestres, é porque eles são testemunhas. Sendo assim, todos nós somos chamados a ser testemunhas do Cristo, começando em nossa casa, na comunidade de fé, na sociedade. E como testemunhar? Falando do quanto Deus tem sido bom para você, das maravilhas que Ele fez e faz na sua vida. Temos que testemunhar o amor de Deus. Uma outra forma de ser testemunha e missionário é agradecendo a Deus com o Dízimo, por exemplo, poder se apresentar diante do altar do Senhor, para dizer muito obrigado pela família, pelo trabalho, a saúde e tudo mais que Ele tem nos proporcionado, não tem preço. Como disse o Padre Zezinho em uma de suas canções, dentro do meu envelope vai também a prece do meu coração. Ponho nele a minha vida em sinal de gratidão. Com o Dízimo que consagramos ao Senhor Deus, temos a oportunidade de testemunhar que somos gratos pelo muito que Ele nos tem dado. Como lemos na palavra, na 2ª Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos do 6º ao 7º, E ele diz também, em outro texto, O assunto é muito importante para nós, católicos, que cremos em Deus e buscamos a nossa salvação. O Dízimo. Dízimo que consagramos a Deus como expressão de nossa fé. Muitos cristãos sabem apenas que a palavra Dízimo, em sua expressão linguística, significa 10%, a décima parte, mas desconhecem o sentido fundamental, que é o da fé. No livro do Levítico, capítulo 27, versículo 30, está escrito, Todos os dízimos do campo, seja produto da terra, seja fruto das árvores, pertencem ao Senhor. É coisa consagrada ao Senhor. E Levítico 27, versículo 32, diz, Os dízimos de animais, boi ou ovelha, isto é, Todo décimo animal que passa sob o cajado é coisa santa para o Senhor. Reflita, qual é o seu cajado hoje? Será que é um computador? Ou uma prensa industrial? Ou o volante de um ônibus? Ou o balcão de um estabelecimento comercial? Lembre-se de que o cajado é instrumento com o qual o pastor realiza o seu trabalho. Será que você conquistou este cajado sozinho? Este emprego? Esta autoridade? Este conhecimento? Quando reconhecemos que nosso trabalho é uma dádiva de Deus, e que nossas qualidades pessoais e profissionais são dons que dele recebemos, passamos a ver que dos frutos de nosso trabalho, temos que devolver a Deus o dízimo, em agradecimento. Este dízimo passa, então, de bem material ou financeiro para uma oferta consagrada a Deus, e torna-se santo, santificando também todo o restante dos frutos desse trabalho. Qual é o fruto do seu trabalho? A nossa sociedade coloca uma uniformidade no recebimento dos frutos deste trabalho, através do pagamento em dinheiro, salário, e não mais em recebimento de bens ou produtos da terra como antes. Então, mudou bastante da época antiga para hoje. Portanto, é sobre este fruto de nosso trabalho que oferecemos o dízimo. Em Malaquias capítulo 3, versículo 10, lemos Nós que confiamos na palavra do Senhor, Somos chamados a aceitar o desafio e fazer a experiência. Vamos consagrar ao Senhor uma parte do muito que Ele nos dá. Se você ainda não é dizimista, que tal se dar essa chance de agradecer, hein? Vamos consagrar ao Senhor uma parte do muito que Ele nos dá. Isso é que é importante. Para você e sua família, rogo de Deus, bênçãos e graças. É texto do padre José Valdeci Romão, paroco e cura da Catedral de Colatina. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, significa Deus Olimpotente. Ele proverá, se for para o seu bem. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes. Significa, vem Senhor, Senhor vem, um dia Jesus voltará e fará o juízo final. Vamos nos arrepender para ganharmos a vida eterna. Novo Éden, Senhor, perdão pelos meus pecados, passados, presentes, futuros. Pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. E me dê a vida eterna. Shalom, a paz.